Fala galera do canal Chipazos, hoje apresentando para vocês aqui mais um RANK hoje sem dúvida nenhuma aquela banda que foi chamada da banda mais perigosa do planeta uma banda que explodiu entre 88 e 1993, eu estou me referindo ao grande Guns N' Roses Guns N' Roses tem duas figuras pelo menos emblemáticas, que é o vocalista Axel Rose e o grande guitarrista que com o passar do tempo se tornou um verdadeiro ícone das seis cordas no caso o Slash então você fica comigo aqui e eu vou passar para você na minha humilde opinião qual que é o ranking dos álbuns do Guns N' Roses e você também pode depois no final aqui colocar nos comentários o que você achou de cada disco se você concorda ou discorda da minha colocação porque ela vai ser um pouco emblemática do que eu vou apresentar para você então não deixe de colocar nos comentários qual que é o ranking para você e agora chega de papo e vamos direto ao ranking do nosso Guns N' Roses o Guns é uma banda que lançou pouquíssimos álbuns de estúdio e o álbum que vai ficar na nossa sexta posição é um álbum que praticamente é um álbum de covers eu me refiro ao álbum Spaghetti Incident foi um álbum lançado em 1993 com a presença do Gibby Clark já na guitarra que havia substituído o Easy Straddling e a gente vai ter aqui canções que na verdade são praticamente covers e as pessoas talvez não tem noção disso a canção mais trabalhada desse disco e que marcou presença em todos e foi inclusive uma música que rodou nos canais de música, na MTV e teve um último clipe muito memorável do Guns foi a canção I Since I Don't Have You Outra canção que sempre esteve marcante nos shows inclusive já estava presente em shows antigos como da turnê do Use Your Illusion foi a canção punk Attitude que era cantada pelo baixista Duff McKeegan Agora aqui sem dúvida nenhuma a grande homenagem que tem nesse disco que é a canção Hair of the Dog um clássico do, sem dúvida nenhuma, do Nazaré e que foi uma das maiores influências, né? Dan McCaffley foi um dos grandes vocalistas que influenciaram a forma de Axl Rose cantar e essa canção sem dúvida nenhuma foi um grande cover realizado pela banda Outra canção memorável aqui é a canção Da Unti Farman que também é outra canção que os fãs admiraram e passou a ganhar uma certa relevância com o passar dos anos Na verdade, esse disco é um disco que traz um bom disco um bom trabalho, mas por se tratar de covers as pessoas estavam esperando um trabalho do Guns e na verdade ele foi lançado pela gravadora para manter o sucesso da banda porque os rumores de separação da banda eram muito grandes então para mandar e ter essa unidade que a banda ainda tinha lenha para queimar esse álbum foi lançado mas sem dúvida nenhuma ele fica na nossa sexta posição O nosso álbum próximo é o que ficou na quinta posição é o esperado e aguardado e demorado Shine's Democracy Shine's Democracy começou a ser composto e ser gerenciado logo após o fim das turnê dos Illusions né, dos Illusions, vamos falar assim e na verdade o Slash queria uma tendência mais blues e rock na qual ele foi criado depois a banda Slash Snake Pitch, né? que traria essa sonoridade enquanto que o Axl se via movimentado com os novos movimentos do rock e achava que precisava lançar um disco icônico posterior esse disco na verdade levou ao fim, né? a demissão de Slash e todos os demais e passaram um absurdo de músicos onde até o próprio Brian May participou de algumas canções o Brian May do Queen e alguns detalhes foram tanta gente produzindo e tanta gente tocando houve até ensaio com o Zach Wilde do Ozzy pra tentar entrar na banda e aí houve uma frustração depois ele volta a tocar com o Ozzy então foi um período de muita instabilidade onde o Axl tentava conseguir um substituto pro Slash de reconhecimento e no final ele acabou apresentando pessoas menos conhecidas o álbum é bacana mas se ele tivesse saído pelo título de Axl Rose solo talvez ele teria o mesmo sucesso que o Slash foi ter posteriormente depois do Velvet Revolver né? que ele fez o Slash Denk Pitch depois ele fez o Velvet Revolver com remanescentes do Guns N' Roses quando ele saiu em carreira solo, né? com o Miles Kennedy e companhia que acabou dando mais certo e aí houve uma cobrança menor de ser um disco do Guns talvez se o Axl tivesse lançado sobre a marca Axl Rose ele teria tido mais êxito mas na verdade o Shines Democracy demonstra um Guns focado em um futuro que ele mesmo não sabia se ele iria ser promissor ou não e sem dúvida uma esse disco é um disco memorável também eu particularmente respeito esse disco e gosto apesar de que a maioria pode talvez me malhar aí e dizer que o Spy do Incidente é melhor do que esse mas na verdade esse álbum a gente tem boas ideias canções como Street of Dreams que foram compostas nesse álbum e que eram chamadas antes da lançamento desse álbum como The Blues, né? ela era chamada de The Blues e quando o álbum saiu ela recebeu o nome de Street of Dreams já mostravam como se fosse uma November Rain nº 2 era uma canção que poderia estar em perfeitamente qualquer álbum do Guns N' Roses uma canção que me assustou muito e me surpreendeu muito aqui foi a canção Sorrow uma canção que parece ter vindo do Pink Floyd ou de bandas parecidas é uma música que talvez as pessoas criticam o álbum mas nunca deram a condição de ouvir canções como Sorrow A faixa título, né? A Chines Democracy é uma música também perfeitamente que poderia estar em qualquer álbum do Guns e inclusive é uma música que foi tocada assim que o Slash votou em todo mundo e o Duff McKagan e eles passaram a fazer essa última turnê eles conseguiram incluir essa música e sem dúvida nenhuma ela soa como um Guns N' Roses natural Gosto aqui também de canções que eram bem diferentes e que mostravam que o Axl Rose tinha uma visão querendo alcançar novos horizontes mas ao mesmo tempo se via preso aquela ideia inicial que ele já tinha nós temos no meio da canção Madakascar inclusive falas como a abertura de Civil War clássica do Uzi Oluja 2 então Madakascar era uma grande canção também que merecia você ter um reconhecimento maior pelos fãs e pela crítica de uma forma geral agora a canção aqui que marca muito e sem dúvida nenhuma uma das mais oniponentes que existe aqui é a canção Barry uma canção muito bacana é a canção There Also Time sem dúvida nenhuma outra grande canção que está contida nesse álbum uma música que foi engraçada porque ela ficava tocando no Big Brother Brasil mas ela acabou sendo repetitiva e as pessoas passaram a gostar eu tive a oportunidade de ver uma turnê do Guns N' Roses de Belo Horizonte e eles tocaram essa música e ela soou perfeitamente bem ao vivo eu me refiro a uma música muito diferente para os padrões Guns N' Roses eu me refiro a If The World Agora uma canção muito interessante aqui é a canção Catches in the Rhine que é uma canção que teve influência de vários músicos inclusive do Brian May na estrutura da composição sem dúvida nenhuma uma boa canção com solo mais do que memorável na verdade você se é fã do Guns N' Roses de Rock merece dar uma segunda oportunidade a esse disco que também saiu nessa versão Gateful o LP saiu nessa versão Gateful e é um disco que fazia uma crítica à forma da economia chinesa e das estruturas e sem dúvida nenhuma em tempos de pandemia se falar de China tem tudo a ver talvez seja um disco deslocado no tempo e com o CNPJ errado em vez de ter saído como o Guns N' Roses poderia ter saído como o Maxi Rose mas ainda assim o fundamental e a estrutura ainda são Guns N' Roses e sem dúvida nenhuma fica na nossa quinta posição o quarto disco que ficou na nossa quarta posição do Guns N' Roses é o segundo álbum é um álbum que na verdade ele é mais um EP do que um álbum eu me refiro ao álbum Lies o álbum Lies na verdade ele representa algumas músicas ao vivo que eram tocadas pelo Guns N' Roses ao vivo e quatro canções acústicas isso mesmo a banda envia de um som pesado do Appetite for Destruction e aí resolveu compor algumas canções com violão a gravadora achou uma boa e a banda estava compondo o que viria a se tornar os Illusion 1 e 2 que a gente vai ainda se remeter e aí o que acontece para manter as coisas andando e gerando frutos porque na verdade o Appetite for Destruction não explodiu de imediato foi um álbum que depois de um ano que foi explodir então quando houve o lançamento do álbum ele não fez tanto sucesso mas depois de um ano é como se o álbum tivesse sido lançado um ano depois e aí ele explodiu então para manter as coisas andando a gravadora teve a ideia de lançar o Lies que na verdade era o que? era um disco super interessante que mostrava um outro lado acústico e totalmente adequado para rodar nas rádios e ele tinha também aquele impacto de mostrar algumas canções novas então ele tinha quatro músicas do lado A que eram todas ao vivo e as quatro do lado B então a gente pode na verdade destacar aqui o cover de Mama Kim né que era tocada ao vivo uma canção do do primeiro álbum do vamos falar assim do Aerosmith e era um grande cover que o Guns executava em sua turnê mas sem dúvida nenhuma o que você encontra aqui e que fez sucesso absurdamente foi a canção monolítica Patience a canção memorável é a canção I used to lover nós tivemos aqui também uma versão mais balada gravada com violão da música mais rápida do Appetite for Destruction que é a Yuri Crazy nós tivemos também uma coisa muito engraçada que nem tanto né que foi a música mais criticada da carreira do Guns N' Roses eu me refiro a canção One In A Million ela foi discriminada porque parecia que o Axl fazia críticas diretas aos homossexuais e isso na verdade num período onde na verdade as diferenças precisam ser aceitas inclusive o rock tem esse detalhe inclusive Axl negava inconfutivelmente que não se tratava disso mas as más línguas e a imprensa conseguiu colocar que essa música era um ataque de forma direta sobre homofobia mesmo e sobre essa questão de atacar os homossexuais então sem dúvida nenhuma é uma boa canção é uma letra que cabe a você refletir se realmente era tudo isso que as pessoas atacavam mas no sentido musical uma grande canção One In A Million Apesar de serem só quatro canções inéditas e eu ter citado Mama Kim a canção Move To The City também passou a pertencer na maioria dos shows e é uma música marcante com a presença inclusive de metais coisa que iria acontecer nas turnês superiores porque o Guns iria fazer a inclusão nos próximos álbuns de teclado e metais e gaita e etc então haveria uma pluralidade de instrumentos musicais e a gente já via sinal nisso na canção Move To The City então sem dúvida nenhuma o Lies fica na nossa quarta posição agora nós iremos falar sobre as três colocações na verdade essas três colocações muitos chamarão que apenas uma na verdade o que aconteceu com o Guns foi o seguinte eles tentaram fazer uma megalomania o Axl estava juntamente com toda a equipe compondo várias canções e aí na verdade ele tinha muito material e o correto era fazer uma pré-seleção para fazer um álbum e ele conseguiu aprovar juntamente a Jeffen Records a aprovação de um álbum duplo e na verdade no final ele acabou lançando dois álbuns duplos e apesar de terem sido lançados no mesmo dia eles são considerados álbuns diferentes e eles têm características bem diferentes uns dos outros mas ao mesmo tempo nós vamos falar então o álbum que ficou na nossa terceira posição na verdade ele é um pedaço de uma obra completa eu me refiro ao álbum Use Your Illusion 1 o álbum Use Your Illusion 1 foi um álbum que eu ganhei da minha mãe exatamente foi o primeiro disco de heavy metal que eu ganhei em 1991 quando eu tinha apenas quase 13 anos vamos dizer assim então o que que acontecia esse álbum marca demais a minha questão de entrada no rock'n'roll inclusive o Guns por muito tempo foi minha banda predileta não que ela não seja hoje uma das que eu mais prefiro mas hoje em dia eu sou mais fã de bandas como Black Sabbath do que do Guns N'Rose mas ainda assim eu consigo entender perfeitamente a sonoridade do Guns N'Rose e ainda ser grande fã dessa banda e sem dúvida nenhuma esse Use Your Illusion é um álbum fantástico que a gente precisa estar curtindo e canções aqui desse álbum que marcaram muito por exemplo foi a canção a grande balada Don't Cry que muitos não imaginam mas ela já estava composta desde o período do Appetite for Destruction mas só foi ser gravada nesse exato momento todos os dois Use Your Illusion possuem um cover e aqui o cover que muitas pessoas pensam que é uma canção do Guns N'Rose é uma canção do Wings e do Paul McCartney que é a canção Leave and Let Die que marcou presença em toda essa turnê e sem dúvida nenhuma das grandes canções deste álbum Outra canção desse álbum que merece todo o destaque foi a icônica November Rain uma música indiscutível e longa onde tem passagens de piano onde inclusive quando eles foram tocar para receber prêmios tocaram junto com nada menos do que Elton John e sem dúvida nenhuma foi uma música que demorou um pouco a pegar porque ela tinha uma parte enérgica no final e devido a sua extensão havia dificuldade para as rádios tocar mas mesmo assim November Rain colou e muito principalmente o seu icônico clipe Uma canção que merece ser ouvida e que os fãs algumas vezes ignoram mas é uma música muito representativa é a canção que fecha o álbum a canção Coma que sem dúvida nenhuma é uma das mais interessantes para quem é realmente ligado no heavy metal tradicional uma canção com uma parte bem instrumental com pouco vocal mas que tinha todo um arranjo e o Slash usava escalas espanholas e fazia uns arranjos bem interessantes é a canção Double Talking Jive figura garantida durante a turnê de User Illusion Uma canção que já mostra a incidência do teclado e da gaita é a canção Bad Obsession que inclusive o Slash compõe os riffs utilizando slides nos dedos uma canção que mostrava a grande vamos falar assim evolução musical de todos os músicos do Guns N' Roles uma canção que as pessoas talvez não sabem foi gravada junto com Alice Cooper é a canção The Garden um riff que todo fã que toca guitarra adora e que o Slash mostrava muito bom trabalho é a canção Don't Dummy agora uma canção que os fãs aprenderam a curtir com o passar do tempo que sem dúvida nenhuma a gente sente falta de ser tocado em shows é a canção Dead Horses agora uma canção que mostra a influência dos Holy Stones e do Aerosmith e é uma canção bem bacana que tem aquela bem aquela levada do blues que é a canção You And The First sem dúvida nenhuma uma canção muito menosprezada mas que deveria ser ouvida por todos a gente pode ver então que esses Use Your Illusion eles na verdade é o seguinte essa fase 1 ou Use Your Illusion 1 que foi representado pela cor amarelo e vermelho ele traz mais as baladas de grande sucesso como Don't Cry November Rain foi citada o grande cover de Leave And Let Die e também vai mostrar pra gente todo esse trabalho de blues igual eu havia dito Embed Obsession em Coma You Want to Fish e outras mais e a gente vê um trabalho de parcerias como a canção The Garden então sem dúvida nenhuma é um disco também que merece várias audições ele é um pouco subestimado mas foi um álbum que teve um grande impacto de vendas e foi um disco que na verdade num momento onde havia grande inflação comprar dois discos duplos era uma confusão então muitas pessoas só tinham o Use Your Illusion 1 ou o 2 e sucessivamente então por isso foram tratados realmente apesar de terem sido lançados como se fosse uma única obra ficou como se fosse capítulo 1 e capítulo 2 e muitos fãs acabaram ou só tendo um capítulo ou outro claro que o fã de verdade acaba tendo que fazer o investimento em quatro discos e na época não era brincadeira não e foi um estrondoso sucesso a si mesmo finalmente chegamos ao segundo disco que pela sequência você já deve saber que se trata do segundo Use Your Illusion o Use Your Illusion é um álbum muito mais rock e muito mais destemido para poder se trabalhar da mesma forma que o Use Your Illusion 1 aqui também nós tínhamos um grande cover aqui já se tratava de uma música que era tocada também desde o início da banda lá para 86, 87 se trata da icônica música de Bob Dylan Knock on Heaven's Door aqui você encontra a música que foi tema de um dos maiores filmes de todos os tempos que é O Exterminador do Futuro 2 o julgamento final que falamos da música You Could Be Mine que tem uma mega introdução de bateria do nosso Matt Sorrell Aqui você encontra também uma música que retrata as guerras civis americanas questiona a ideia do poder e faz reflexões até mesmo como Warpigs do Black Sabbath falando que os políticos começam a guerra e colocam na verdade as pessoas para ir lutar em seu lugar e na verdade elas vão apenas para morrer em lealdade à pátria então Civil War é uma canção icônica onde o Slash explora solos muito marcantes com a presença do nosso Uau música que foi iconizada praticamente pelo início lá de o Jimmy Hendrix que usava Uau em Voodoo Child a gente vai sentir uma presença nos anos 90 bastante nessa canção e sem dúvida nenhuma talvez seja uma das músicas mais memoráveis da carreira do Guns N' Roses uma canção muito bacana foi a canção Print I Up é importante lembrar que essa canção foi tocada na abertura de um dos shows do Rock in Rio o Guns veio fazer o Rock in Rio 2 no Brasil e ainda os Usos de Illusion não haviam sido lançados e eles tocaram várias canções e Print I Up foi a música de abertura de uma das noites do show do Guns N' Roses uma música que tinha uma pegada muito interessante com aquelas essências orientais um grande rock da mesma forma que o Usos de Illusion não tinha coma aqui nós tínhamos uma canção também muito memorável que é uma canção que foi tocada praticamente muito pouco ou quase nenhuma vez o que a gente encontra pela internet nada mais é do que uma bela passagem de som onde Jeff Beck também faz uma pequena participação de guitarra na canção Locomotive todo mundo diz que ela seria tocada no show em Paris mas acabou sendo removido do espetáculo e acabou não sendo executada e existe alguns takes piratas na internet mostrando apenas a passagem de som mas Locomotive é uma música que a gente gostaria indescrutivelmente de ouvir ao vivo agora a canção que a gente vê aquele trabalho de guitarra memorável do Slash aqui é a canção icônica Stranged uma canção que fala muito bem sobre o se perder mentalmente e faz várias reflexões para quem tiver a oportunidade de ver o clipe e analisar a letra vai perceber que é uma grande canção uma canção mais do que memorável mais do que aplaudida quando ela voltou para o set list dos shows ainda temos aqui a canção yesterdays exatamente não se retrata a música yesterday dos Beatles é yesterdays mesmo que também tem uma pegada bem norte-americana mostrando toda uma estrutura e tinha um rock que lembra muito o Aerosmith uma grande canção que você encontra no Uziolusion 2 foi mais vendido que o Uziolusion 1 e sem dúvida nenhuma ele fez a cabeça de vários rockers na época quem era muito extremo que curtiam bandas de Black Death torcia o nariz e achava o Guns N' Roses uma mera fábrica de coisas pop mas sem dúvida nenhuma tinham várias raízes do hard rock e do heavy metal base é um disco que foi confundido muitas vezes até com glam e até com pop mas sem dúvida nenhuma sua essência é um rock bem arcaico bem direto e produtivo apesar de ter suavidades com a colocação de teclado e sem dúvida nenhuma é o segundo melhor álbum do Guns N' Roses pelo menos pra mim e na minha humilde opinião finalmente chegamos a nossa primeira posição claro que indiscutivelmente eu me refiro ao álbum Appetite for Destruction sem dúvida nenhuma não só o melhor disco do Guns N' Roses mas como um dos melhores discos de heavy metal de todos os tempos na verdade esse álbum foi um tapa na cara pra poder tirar um pouco daquela melosidade que tava começando a caminhar o heavy metal e o rock e o hard rock aqui você tem praticamente todos os componentes do Guns essenciais Axl Rose no vocal Slash na guitarra solo Izo Stridler na guitarra base Duff McKeegan no contrabaixo e Steve Adler na bateria uma coisa que vale ressaltar é que Steve Adler consumia altos consumos da questão de drogas e bebidas e acabou sendo retirado e é importante citar também no álbum anterior que Steve Adler teve uma certa influência na canção Civil War inclusive eles chegaram a apresentar um esboço dessa canção com Steve Adler na bateria nesse disco na verdade todas as canções são icônicas na verdade não tem como na verdade você menosprezar o trabalho do Guns mesmo que você seja radical dentro do heavy metal canções que abrem o álbum como o Eu Conto a Tjongla que conseguiu colocar na madrugada na MTV o clipe em primeira posição e que arrebentou tudo porque todo mundo esperava uma canção pop e veio aquela canção enérgica uma canção que retrata sobre a questão de que a cidade era uma selva retrata a violência retrata os abusos sexuais a questão de droga é uma verdadeira realidade mostrando como são as noites e o gueto da estrutura das cidades o Eu Conto a Tjongla sem dúvida nenhuma das melhores canções não só do Guns N' Roses como do rock em geral nós temos aqui também canções como It's So It's So A canção que sem dúvida nenhuma pertenceu e por alguma preferência o Slash sempre procurou tocar em sua carreira solo que é a Night Train A música que sem dúvida nenhuma ela fala sobre a cidade paraíso ou seja Paradise City composta praticamente por Axl Rose e que possui um riff que muitas vezes lembra Zero The Hero do Black Sabbath do Born Again mas é uma música extremamente interessante e se tornou a música que normalmente fecha o show do Guns N' Roses por ela ter todo um período épico entre esses grandes riffs no final ela dá aquela acelerada gigantesca sem dúvida nenhuma uma das melhores canções do Guns N' Roses de todos os tempos Aqui você encontra a grande balada e sem dúvida nenhuma talvez a música mais conhecida do Guns N' Roses que é a canção Sweet Child O' My com seu famoso riff que é praticamente um solo de guitarra vamos falar assim uns falam que é solo outros falam que é riff que é Sweet Child O' My será que você já conhece esse riff? eu acredito que é impossível alguém não conhecer esse riff Aqui nós temos a canção Rocket Queen que é a canção que fecha o álbum que é super interessante e que ela por muito tempo ela foi uma canção conturbada porque tem alguns gemidos e ela se retrata de relações sexuais que os músicos tiveram com na verdade com vedetes durante a estrutura inclusive uns falam que uma das pessoas era namorada do Steven Adler então confusões mas a parte isso está inclusive na biografia deles então era uma canção bem polêmica mas com riff potente e uma grande canção Música Muito por cima nós tínhamos músicas que o Axo cantava sem aquele vocal estridente músicas que ele cantava mais estáveis como Mr. Bronze Música e você pode perceber um verdadeiro clássico do metal e indiscutivelmente o melhor disco do Guns N' Roses é difícil lançar um disco completamente pesado apesar de ter a canção Sweet I Am I e conseguir fazer a cabeça de tantas pessoas e tribos diferentes sem dúvida nenhuma o melhor disco do Guns N' Roses é Appetite for Destruction e é importante observar que essa capa que foi autorizada no nosso Brasil por incrível que pareça que o Brasil é considerado um país de censura e tudo mais que era um robô estrupador com essa máquina de guerra ele foi proibido em diversos países onde a capa saiu com outra imagem apenas com uma cruz representando a carinha em caveira de cada um dos integrantes mas aqui no Brasil a gente teve essa oportunidade sem dúvida nenhuma esse disco marca uma nova direção para o rock e mostrou a frase que muitos estão falando que o rock irá morrer mas vira e mexe surgem álbuns como esse Appetite for Destruction que mostra que o rock nunca irá morrer agora como plus eu quero mostrar para vocês um bootleg para quem não sabe o bootleg são álbuns piratas muitas vezes com grandes gravações mas que não saíram em versões oficiais nós tivemos um CD lançado posteriormente pelo Axl Rose para poder manter a banda nativa e que a gravadora cobrava logo após a saída do Slash e companhia ele lançou um álbum chamado Live Era em CD e esse CD não saiu na versão LP com o passar do tempo os pirateiros vamos falar assim pegaram as gravações desse álbum e fizeram um bootleg ou seja é um álbum não considerado oficial mas que virou o charme dos fãs esse álbum é o Live Era então eu consegui uma versão bootleg ou seja uma versão não oficial em CD mas que sem dúvida nenhuma foi feita com muito capricho essa aqui é uma versão que foi clonada nos Estados Unidos e que ela tinha uma coisa muito engraçada que é a questão do hobby que é essa faixinha que os japoneses utilizam o disco ele é de colorização azul e alguns conseguiram de colorização vermelha e a grande sacada que o bootleg fez foi colocar uma música plus que não existe no CD original que é a canção como ao vivo no mais é uma cópia bem fiel e fidedigna com boa qualidade de som do álbum para quem acha muito interessante é uma versão que deve ser procurada pelos fãs e esse disco como o Guns não tem outros ao vivo como discos propriamente dito apesar de existirem vários bootlegs apesar de existirem vários bootlegs a gente vale a pena ressaltar então eu poderia mostrar o CD porque o meu foco é falar dos álbuns de estúdio mas vale essa dica para os fãs irem atrás desse grande álbum aqui realmente tem o que houve de melhor das turnês do período de 87 a 93 ou seja os anos que encobrem Appetite for Destruction Lies Use Illusion 1 e 2 e sem dúvida nenhuma esse ato de conter o coma transforma esse álbum em LP muito especial para os fãs vale a pena ter o CD e o LP então galera eu vou ficando por aqui se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva coloque a sua opinião aqui embaixo se você concorda ou discorda do meu ranking você acha que eu deixei alguma música ou realçar algum item importante do álbum é importante lembrar que em breve a gente fará trabalhos de comentar a história do Guns N' Roses hoje o foco era rankear ou seja dar uma direção para que a gente possa começar a ouvir e curtir o que há de melhor nas canções gravadas pelo Guns N' Roses eu vou ficando por aqui mas em breve fique ligado quem vem mais ranking e muito mais vídeo interessante para você valeu